Galera, e deu a louca aqui no TikTok que você pode ganhar até R$350, quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Pessoal, já tem um tempo já que eu não trago vídeo aqui em relação ao TikTok, mas agora eles estão com uma promoção legal que você pode ganhar até R$350. Agora eu vou te explicar aqui como que funciona a promoção. Se você ainda não me segue no Insta, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Agora chega de enrolação, eu vou abrir aqui o TikTok. Isso aqui é uma conta de teste, tá pessoal, que eu postei somente um vídeo, mas agora eu vou começar a postar vídeo todos os dias, tá? Por que eu vou postar vídeo todos os dias? Porque você postando vídeo, você ganha ponto no TikTok, é isso mesmo. Fica até o final do vídeo que está bem interessante. Vou clicar aqui na opção moeda, se não tiver aparecendo a moedinha aqui para vocês, vai na Google Play Store e faça a atualização. Vou clicar aqui na moeda. Bom pessoal, e logo de cara você vê uma informação bem grande ali, né? R$350 por convidar amigos. No primeiro amigo ali, R$35, no momento eu estou com R$3,00 ali, certo? R$35 no primeiro, segundo, terceiro, quarto até o quinto. Somando aqui tudo aqui, pessoal, até o décimo. Somando aí, dá R$350. Bom, essa promoção aqui do dia dos namorados, tá pessoal? A recompensa de férias expiram em 12 horas e 54 minutos e 40 segundos, tá bom? E aqui tem algumas regras, a parte de baixo de convidar, tem o convite do código ali, que é o seu código que você vai compartilhar para você poder estar ganhando dinheiro na plataforma, tá bom? Aqui eu tenho 32 mil pontos aqui, que vai dar R$3,00, certo? Que eu não divulguei mais o código. E descendo um pouquinho mais abaixo aqui, você pode digitar o código de um amigo seu aí, para poder estar ajudando a galera aí, certo pessoal? Só inserir o código aqui, tudo certinho. E um pouquinho mais abaixo aqui, lembra que eu falei para vocês que eu não estava postando vídeo, agora eu vou começar a postar vídeo na plataforma? Porque a outras maneiras de ganhar pontos e trocar por dinheiro, é aqui que está jogada, pessoal. Posto diariamente vídeos com as músicas recomendadas do TikTok, que você vai ganhar mais 500 pontos. Então, eu vou começar a fazer isso a partir de hoje, tá pessoal? Vou vir aqui em publicar e postar os vídeos aqui na plataforma. E aqui mostra os amigos convidados por você, mostra aqui o nick da pessoa, tá bom? Que ele aparece como novo usuário, certo pessoal? Então, basicamente é isso. Vai vir aqui no botão convidar e aqui, como convidar os amigos? Peço que seus amigos baixarem o TikTok usando o link do código, do convite, seus amigos insirem seu código do convite. Esse é o meu código e eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha vídeo, caso você ainda não tenha uma conta no TikTok. Lembrando que agora eles estão pagando também para você postar vídeo, para você trocar por pontos e depois trocar por dinheiro. Bom, pessoal, você clicando aqui na opção ofertas e presentes disponível, é quando você ganha algo, se você clicar aqui em ofertas, ele vai mostrar aqui em andamento e o que você ganhou, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Convide aí, aproveita o dia dos namorados para você faturar uma grana aí com R$350,00 na conta, tá? Bom, antigamente eu conseguia sacar pelo PagBank, que faz muitos, tem mais de sete meses que eu não posso nada aqui no TikTok, convidando pessoas, enfim. Então, eu dei uma parada. Então, há um tempo atrás era pelo PagBank, eu não sei se agora eles estão pagando pelo Pix, tá, pessoal? Posso ser que eles tenham atualizado o aplicativo e devem estar pagando via Pix, certo? Foi um vídeo rápido e curto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.